Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui pra mais um vídeo de react, a gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais, que no caso vai ser, essa foi a pior decisão da minha vida, achei que seria meu fim. No caso é um vídeo do canal do Lobo Lado, sempre trago pra vocês esses vídeos na sexta-feira, então vocês não podem perder esses vídeos, né? E lembrando, né, assista até o final pra gente ver tudo em detalhes, tudo o que aconteceu. É um vídeo praticamente de 20 minutos, não é tão longo, então vamos ver tudo o que aconteceu nesse vídeo aqui com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos ver tudinho sem nenhuma enrolação, bora ver. Vídeo já tá aberto, bora dar o play. Vamos ver como que vai ser agora essa exploração, né, dessa casa. Atenção, exploração urbana é algo muito arriscado, nunca repita isso. Caso você goste de se aventurar, independente de sua aventura, deixe sempre alguém avisado e evite ir sozinho. Bicho, alguma coisa aconteceu, então, nessa exploração de hoje, tá? Ué, começou já correndo no vídeo logo no começo. Caramba. Ela começou, meu Deus do céu, abençoa, abençoa isso a... E pior que ele tá sozinho, né, aparentemente. Nossa, mano, meu Deus do céu, me desculpa, pai, qualquer coisa que eu tenha fedeado nessa vida. Eu sei que eu... Eu sei que eu fiz muita merda, mano, mas... Eu sei que eu fiz muita merda. Ai, 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 pai, Jesus, pai, Jesus Cristo. O suporte da câmera tá quebrado, beleza, vó. Cê é muito preparado, hein, cara. Nossa senhora, cê é... Aí, ó. Consegui arrumar o suporte, eu acho. Ô, meu Deus do céu. Mano, tá ventando pra caramba. Toda hora parece que alguém tá no mato aqui, ó. Me observando, que o mato tá... Tá fazendo barulho. Ai, acho que consegui. Nossa senhora. Tá, vamos lá. Eu acho que o suporte aqui da câmera na cabeça vai ficar ruim, pessoal, mas... É o que a gente tem pra hoje, né? Sabe o que eu vou fazer? Vamos começar com essa moda. Vai lá. Se eu precisar, tá sentado por aí, por aí, você vai. Galera, esse dia eu estava tão em choque que não consegui fazer a intro. Mas, em resumo, eu voltei naquele casarão, onde eu, o Bruno e o Jão saímos correndo. O que o Bruno viu uma pessoa lá dentro. Estou aqui de volta. Só para deixar claro, eu não tinha o intuito de voltar aí. Só que nesse dia, eu fui gravar em outro local que não deu certo. Só que a estrada que me levava até esse local, que deu errado, é próxima dessa estrada do casarão. Foi uma decisão errada. Mas, para não perder a viagem, eu decidi passar novamente nesse casarão. Tentar fazer um vídeo investigando pra vocês. Eu estava sozinho, ninguém sabia que eu estava lá. E aconteceu tudo isso que vocês vão ver. Caramba, mano. Relato doido, tá? Bizarro. Mas, em resumo, eu voltei naquele casarão, onde eu e o Bruno já estávamos escorrendo. Eu e o Bruno viam... Ah, tá, tipo, isso está repetindo já. É que, tipo, deu outro efeito de novo. Achei que era outra mensagem. Eu vou deixar esse capacete escondido aqui, ó. Meu mato. Vou deixar escondido aqui, ó. Mas aí dá pra ver, será? Não dá pra ver, não? Da estrada? A estrada vai ficar ali. Eu espero que nenhuma formiga entre no capacete. A toca está aqui. A chave está aqui. E é isso. Vamos lá. Bom, a igrejinha está aqui. Galera, na moral, esse vídeo aqui vai ser muito tenso. Eu estou me sentindo na casa do barco, de verdade. Porque está sendo uma grande, uma grande idiotice isso. Mas o que eu faço pelo pessoal? Mano, só vou dar uma olhada, velho. Só vou dar uma olhada. A câmera aqui está gravando? Eu acho que está gravando. A igrejinha está aberta. Eu lembro que ela estava fechada da última vez. Desculpa aí, galera. Bom, está da mesma forma. Bom, pessoal, eu não vou ficar... Eu não vou ficar olhando com muito detalhe. Porque eu juro para vocês que eu estou com muito medo. E eu peço até desculpas se o áudio sair baixo. Mas é porque, mano, estou em choque. Mas vamos lá, vamos lá. Nossa, galera do céu. Eu estou com medo, velho. Ah, e uma outra coisa que eu vou fazer... Vocês pediram para caramba. Mas vocês pediram para eu deixar uma câmera do lado de fora gravando. E eu trouxe aqui a câmera noturna. Eu vou deixar ali. Bravo. Mas dá para ver tudo, né? Maritaca. Essa câmera noturna aí que o Lolo tem é muito boa, né? Tipo, top. Tem um monte de coisa aí, ainda. Tudo meio que jogado. No outro vídeo que eles saíram correndo, ele, o João e o Bruno, eu reagei esse outro vídeo. E tem aqui no meu canal também, tá? Eu vou deixar o react do vídeo do Lolo. Eu vou deixar a câmera aqui, ó. É ruim que ele está sozinho ali, né? Tem essas palmeiras aqui na frente, ó. Aqui, ó. Deixar numa posição aqui, ó. Que pega a casa aqui de frente, ó. Jesus Cristo. Onde que eu vou deixar essa câmera? O casarão está fechado. Lembro que ele estava aberto antes. Ó. Deixar numa posição assim, acho que dá, ó. É, dá para ver tudo ali na frente da casa, na entrada. Vamos ver o casarão, na entrada. Ó, dá para pegar o casarão. É. Eu acho que eu vou fazer isso. Nossa. A ponta de cadar. Tá tenso. Eu trouxe uma fita... Como chama? Eu trouxe uma fita crepe. Eu trouxe até o K2 aqui, ó. O K2 está aqui. Mas cadê a fita crepe que eu trouxe? Cadê a fita crepe, pô? Demorei, mas achei a fita. Beleza, tá aqui. A câmera está aqui. Se eu colocar em uma posição aqui, ó. Pega aqui o casarão. Pega o casarão. Então eu vou ter que passar aqui. Cadê? Cadê a ponta do bagulho? Ai meu Deus do céu. Que fita paia, mano. Que fita paia. Não se faz mais fita como era antes. Agora é só passar em volta ali e fechou. O homem queria ficar sozinho no meio do mato, assim, exposto. Pode ter alguém lá atrás, olhando por dentro da casa. Sei lá, né? Nossa, profissional, meu parceiro. É, branco, sei lá, bizarro, perigoso. Profissional isso aqui. Ah, fechou, ó. Tá gravando? Galera, nem sei se tá uma poção boa, mas tá pegando o casarão aqui. Vamos lá de casa. Não, não. Vai dar certo. Cheio de espinha aqui, velho. Ó, eu vou entrar no chio, hein? Vou entrar pianinho, quietinho. Vitro quebrado. Tá fechada a porta, hein? Não, medo dele abrir a porta, ó. Caramba, mano. Agora, deu uma tensão até em mim aqui. Logo eu abri a porta e reparei em algo diferente da última vez. Vixe. Tava fechada a porta, né? Tipo, sei lá. Essa porta vai movendo, vai bater ela. Um pedaço de pau. Reparei também que as maçanetas estavam muito agitadas, ah, quer dizer, as maritacas estavam muito agitadas como se algo estivesse incomodando elas. É maritacas, não. E aí, falei outra coisa ali. Maçaneta. Pedaço de pau? Que isso? Talvez seja uma bobagem, mas todas essas pontinhas pretas no chão são formigas. Elas estavam todas mortas. Sei lá, achei estranho. Caramba, mano. Aqueles negocinhos ali no chão, ali do lado do pau. Da formiga. Mas tinha muitas e estavam todas dentro do gás, não. Tipo, como se tivesse matado elas com veneno. O que é aquilo ali? Aqui. Chave? Um molho de chave? Caramba. Será que alguém foi ali, saiu correndo umas preces e me perdeu? Ou deixou ali? De propósito? É PTT19. É antigo. O fax. Caramba. É escrito fax. E aí, deixa aqui. Por que tem uma chave aqui? Eu não sei o que eu faço. Não. Nossa, tá nojento isso aqui. Tem um monte de coisa no chão. Mano, será. Não é um segredo. Sei lá, essa hora eu já estaria cheio de medo aí dentro sozinho, mano. Eu só ia no mínimo aí com mais uma pessoa, mas o bom era ir com umas três pessoas aí dentro. Sei lá. Sozinha, muito arriscado. Tamanho dessa porta, né? Eles falaram até no outro vídeo quando eles foram aí com o Bruno e com o Joãozinho. Na última vez que eu fui nesse casarão, a cadeirinha estava quebrada no chão. Pior que é verdade, tá? Eu até lembro, ó. Estava no chão aí, ó, quebrada. Caramba, mano. Olha onde está agora. Está de frente para a porta. Estranho, ele está de pé. Alguém colocou ali, sei lá. Sei lá, o que é isso? A cadeira está no mesmo lugar. Mano, essa cadeira está no mesmo lugar da outra vez. Sempre virada para cá. Mano, que bizarro isso. Por quê? Ou vai ser que nem o Bruno. Virar de porta. Essa cadeira sempre está virada para lá, pessoal. A última vez, o Bruno colocou ali e ela caiu. E o Bruno foi o cara. Mano, o que é aquilo? Mano, é alguém? Ah, não. É uma bolsa, parece. Caramba, eu achei que fosse alguém ali no canto, assim, com uma roupa preta. Sei lá, que bizarro. Tem uma bolsa. Tem uma bolsa. E tem coisa lá dentro. Tem pertences, ó. Alguém deixou aí. E está pendurado. A bolsa parecia ter pertences dentro, viu? Olha, tem uma carteira. Parece carteira de mulher, né? Tipo, é uma bolsa de mulher, aparentemente. Isso é um óculos? Nessa hora, uma pessoa que aparenta ser um homem entra na casa, ó. Eu só sei disso porque a câmera lá de fora registrou isso. Vamos ver. Cadê? Olha lá, olha lá. Olha um chapéuzinho. Está armado, mano. Está armado, velho. Que do céu. Eu escuto a porta abrindo. Tem alguém. Mano. Estou gravando. Estou gravando. Estou gravando. Mano. Mano. O que é isso? Estou correndo. Perigo. Ele caiu no chão? Nossa. Mano. O que foi isso? Quebrou meu dedo. Quebrou meu dedo. Ele se machucou, aparentemente, né? Aquele bloco do dedo. Eu pego tudo e coloco por dentro da rua, né? Hum. Acho que não é ligar a moto. Eu subo até a rodovia. E lembro que a câmera noturna ficou lá. Pior que é verdade, né? A câmera ficou na árvore presa. Ah, buscava no outro dia com mais gente. Sei lá. É, ah, não sei. Não sei se é longe também ou não, né? Da casa dele. Perdi meu dedo. Na real, eu acho que eu... Eu saquei o dedo. Esqueci a câmera lá. Ele machucou o dedo ali na hora de correr. Galera, antes que me julguem, eu não tava raciocinando direito. Eu estava extremamente em choque. Eu decidi voltar e pegar a câmera, porque eu não ia deixar algo que eu lutei pra conquistar para trás. Eu acho que eu quebrei meu dedo. Meu dedo não foi enverga. Caramba, mano. Comecei a posicionar a câmera no capacete, pois qualquer coisa eu saía correndo de capacete e tudo. E ia deixar a moto na beira da rodovia, pois eu sabia que se caso precisar fugir de novo, eu ia cair. O que quase tinha acontecido. Esse foi meu raciocininho rápido. Caramba, mano. Que bad. Caramba, ele tá chorando. Essa talvez seja a pior situação que eu passei gravando. Caramba, cara. Caramba. Caramba. Pegou uma pedra. Enquanto isso, a câmera estava lá e eu analisei tudo, galera. Tudo. E não vi onde o rapaz foi depois que saiu correndo. Ele não apareceu mais. Caramba, será que ele ficou dentro da casa ou ele saiu pelo outro lado da casa ou por que ele saiu por uma janela ou por uma janela, sei lá. Que doideira, tá? Isso é perigoso, tá? Muito perigoso. O que é que ele saiu por um pedra de pau? Ele vai dar de novo. Por um pedra de pau. Tchau, tchau. Mano, teria medo nessa hora de chegar ali perto agora? Sério mesmo? Olha lá, é o Lulu. E a porta estava fechada de novo, ó. A pessoa aparentemente parece que entrou lá dentro e fechou a porta, né? Mano, que perigo, né? Ele sozinha ali. Ainda bem que ele conseguiu pegar a câmera noturna que estava ali na árvore. Acabou a bateria da câmera. Galera, supostamente esse rapaz estava armado. Pela câmera noturna reparei que ele estava com algo semelhante a uma arma na mão. Se era ou não, eu não sei. Mas tô bem. Nunca repita isso, galera. É perigoso. O pior que parecia muito uma arma mesmo. Parecia uma arma de fogo que ele estava na mão ali na hora que ele entrou na casa, né? Tipo, ele entrou assim, tipo, com um objeto na mão. Parecia uma arma. Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react. Foi top demais. Vocês viram, então, no caso ali que foi algo perigoso demais, né? Porque o Lolo Bolado foi sozinho naquela casa. E literalmente, logo quando ele estava ali, tipo, ele viu uma bolsinha com alguns pertences que ele começou a mexer e tudo mais. Apareceu um barulho de alguém entrando na casa. E logo em seguida ele escutou uma voz. Quem tá aí? Daí ele falou que estava gravando e tudo mais. E logo a pessoa falou assim, saia daí. E foi nesse momento que ele acabou saindo correndo dali. E na câmera noturna deu pra ver que literalmente apareceu muito uma arma que entrou ali dentro dessa casa. E era perigoso demais. Mas nesse momento que ele viu, depois que, tipo, entrou uma pessoa e aparenta estar armada e tudo mais, até então ele não sabia. Quando ele estava lá dentro, ele não sabia que tinha entrado uma pessoa e que literalmente estava armada, né? Que era literalmente risco, era perigoso ele estar ali, né? Foi nesse momento que ele saiu correndo, saiu com a moto e tudo, mas ele deixou a câmera noturna e depois ele retornou lá pra buscar. E ainda bem que deu tudo certo, não aconteceu nada com ele, né? Mas é muito perigoso, né? Tipo, isso serve de alerta até pra todos nós que assistem e pra outras pessoas também, né? Tipo, no geral, no quesito geral. Mas é perigoso demais. Ele falou ali, ainda mais ele que foi sozinho numa lenda. Tipo, ele é corajoso demais pra gravar esses conteúdos, trazer esses conteúdos top demais pra gente. Mas além que é arriscado, é arriscado demais e é perigoso. Mas espero que vocês tenham gostado desse react. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se vocês viram alguma coisa no vídeo, alguma coisa assim, comentem aqui embaixo pra gente ver em detalhes, né? Analisar certinho. E muito obrigado e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri